Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Hoje estamos no Estado Central do Maputo, Departamento do Ortopedia, onde nós vamos conversar com Erick Matinho, que é o técnico ortopédico, que nós vamos conversar um pouco sobre quais são os cuidados para a aquisição de uma cadeira de roda para uma criança com necessidade educativa especial. Erick, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Na verdade, ultimamente há várias campanhas para a aquisição de cadeiras de roda e muitas das vezes pessoas que não têm conhecimento adquirem qualquer cadeira de roda. E se é adequado ou não, por exemplo, da menina Cleide, o estado da cadeira que ela se encontra é adequado para ela. Primeiro, deixar cumprimentar a todos e agradecer já a iniciativa de podermos explicar aqui o que significa a ortoprotesia, esses aspectos todos como técnico de ortoprotesia. Bom, o que temos observado, sim, é que muitas pessoas, quando ouvem esse grito de socorro de muitas pessoas que precisam de uma ajuda técnica, uma cadeira de roda, pessoas de coração sincero, eles se aproximam e oferecem a cadeira de roda, né? Mas as pessoas não têm a capacidade de saber qual é a cadeira adequada ou que efeito essa cadeira vai ter no paciente. Então, o que nós temos assistido é que as pessoas vão e oferecem a cadeira e o que acontece é que a cadeira não se adequa ao paciente. Então, no caso específico dela, nós podemos dizer categoricamente que essa cadeira não se adequa a ela por obter várias características técnicas que a cadeira não pode cumprir. Pode explicar um pouco? Quais são essas características? Por exemplo, eu, por exemplo, queria dizer que essa cadeira é adequada para ela, mas, tecnicamente, ela pode criar mais danos à criança, não é? Sim, tecnicamente pode criar muitos danos à criança. Logo de partida, nós conseguimos perceber que a cadeira é grande. Então, sendo grande, não vai se adequar à idade da menina. A segunda coisa é o tipo de cadeira. Essa cadeira não é uma cadeira que usuários de cadeiras de rodas possam usar para fazer as suas atividades de vida diária. É uma cadeira hospitalar que, normalmente, nós usamos para transportar doentes, pacientes de uma enfermaria para outra. Então, uma cadeira para ser de uso do dia a dia, ela deve deixar o usuário livre para ter uma liberdade para fazer as suas atividades. Como que seria, por exemplo, para a menina Cleide? Muito bem. Vamos começar por analisar um pouco esta cadeira. Dizer algumas características que essa cadeira não cumpre, para o caso dela. Se formos a ver, o acento é feito de lona. Então, essa lona aqui, se formos a ver, ela juntou as pernas. Ela não tem a capacidade de separar as pernas, porque essa lona provoca esse efeito de juntar as pernas. Juntando as pernas, ela pode acabar tendo contratura em adoção dos pés. Ela vai juntar as pernas e terá dificuldade de separar, numa linguagem mais simples. E, se nós podemos ver aqui nos pés, a cadeira não consegue atingir o pisapé. Então, não atingindo o pisapé, não conseguimos um ângulo de 90 graus no tornozelo. Então, isso faz com que os pés fiquem pendentes, propiciando o aparecimento do equinismo. Além do mais, temos aqui o encosto para os braços, que, neste caso, nela não vai servir de nada, porque ela tem que ficar com os braços pendurados. No caso dela, tinha que ser um encosto bem menor, ou então não existir, como é o caso da sua cadeira, para dar liberdade para que ela possa ter as suas atividades. Outra coisa é o encosto. Também de lona, que está distante, ou seja, ela não consegue alcançar. Isso faz com que ela tenha uma má posição, uma má postura, não tendo força suficiente para controlar a sua coluna. Isso faz com que ela tenha cifose, ou seja, uma coluna em si. Além disso, tudo combinado, nós temos a base da cadeira larga. Estando larga a base da cadeira, não possibilita ela ter uma postura correta, ou seja, ela pode sentar para um ou para o outro lado, propiciando, assim, o aparecimento da escoliose, né? Então, isso pode ser mais complicações para o caso dela. Exato. E como é que pode-se adquirir uma cadeira adequada para as crianças com deficiência? Cada paciente tem suas necessidades. Então, essas necessidades, a cadeira deve cumprir, deve ir ao encontro dessas necessidades. Pode ser o caso de crianças que não conseguem controlar o tronco. Então, vão ter que ter uma cadeira com suportes posturais. Esses suportes que vão ajudar ela a alinhar o tronco e estar sentada numa posição correta. Então, para ela, a cadeira tem que ser pequena. E visto que ela consegue controlar o tronco, o encosto da cadeira deve ser muito baixo para permitir que ela tenha essa liberdade. e deve o pisapé atingir os pés para que ela tenha retorno. Quando ela pisa o chão, o sangue dá retorno para o seu organismo. Então, seria uma cadeira pequena que ela sozinha possa ter liberdade de usar, liberdade de ter a liberdade de ambular com a cadeira e, acima de tudo, estar confortável. Agradecer à TV Surto pelo trabalho que tem feito. Na verdade, a ortoprotesia já existe há muito tempo. E nós estamos para ajudar, para todos os pacientes que precisam de uma ajuda técnica. E dizer que durante muito tempo, a ortoprotesia tem sido tratada como uma profissão que trata de deficiência ou amputações de prótese e tal. Mas ela estabiliza o corpo em todos os aspectos. Então, fazem bem as pessoas por se aproximarem ao centro, serem ajudadas, terem essas ajudas técnicas e podem se aproximar. Estamos todos aqui para ajudar. Muito obrigado, Henrique Mazzini. Foi assim que nós hoje conversamos com um técnico, não é, do ortopodia, que nós conversamos, sobretudo, de cadeiras de roda que são ou não adequadas para crianças com deficiência. Sobretudo, nós acompanhamos várias campanhas pedindo de cadeira de roda e, às vezes, são oferecidas cadeiras não adequadas para crianças com deficiência. Para si, que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.